Para mover uma montanha Ou transportá-la de um lugar Sua fé tem que ser do tamanho de um grão Será que não desejas mais Acrescentar a sua fé Pra suportar a aprovação quando vier Para o milagre acontecer Pra não se decepcionar Tens que fazer adeus sempre esta oração Entronizado tu estás Estou aqui nas tuas mãos E quando clamo Ela entra em ação Vai operando milagres Vai operando com grande poder Vai operando e o crente orando Com fé em Cristo sempre vai vencer Vai operando milagres Vai operando com grande poder Vai operando com grande poder Com fé em Cristo sempre vai vencer A enfermidade vai embora A enfermidade vai embora O surdo escuta se alguém olha Com fé espera no Senhor a solução Se o paralítico andar Sei que alguém vai admirar Sei que alguém vai admirar Mas é o Senhor quem merece adoração Se estás no leito de hospital Deus manda o anjo no local E quando ouve o clamor de um cristão Se o doutor desenganar Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Chegou a hora Deus vai entrar em ação Vai operando milagres Vai operando com grande poder Vai operando com grande poder Vai operando como o crente orado Com fé em Cristo sempre vai vencer Vai operando, vai operando sim Vai operando como o grande poder Vai operando como o crente orado Com fé em Cristo sempre vai vencer 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 Com fé em Cristo sempre vai vencer